Olá e bem-vindos a mais um vídeo e se estão a ver no dia 27 de Abril de 2022, saibam que eu faço hoje 42 anos. Então lembrem-me de lançar um desafio à comunidade que está no Instagram e que me acompanha aqui pelo YouTube para me darem perguntas e eu vou responder a 42 perguntas. Eu já fiz outros vídeos de Q&A, perguntas e respostas e algumas das perguntas que me fizeram aqui também já estão lá e estão com um desenvolvimento muito maior, porque para eu conseguir responder hoje a 42 perguntas terá que ser de uma forma assim muito mais sucinta. E nos vídeos anteriores, especialmente o que eu fiz o ano passado e que vou deixar assim linkado no final deste vídeo eu desenvolvo muito mais temas como se quer ter mais filhos ou não, a parte profissional, a parte escolar, viagens de sonhos, sonhos por cumprir, esse tipo de coisas que eu consegui desenvolver muito mais. Mas hoje as respostas vão ter que ser assim um bocadinho mais sucintas. E vocês fizeram mais de 42 perguntas, então eu vou tentar fazer aqui assim uma batota, porque no vídeo quem manda sou eu, e tentar responder assim ao máximo e se algumas estiverem interligadas faço assim respostas dois em um. E tenho aqui uma que foi, por acaso, a primeira pergunta que me fizeram e a última que me fizeram. E a primeira é qual o gatilho que te fez mudar? Começar a acordar cedo, fazer exercício físico, comer melhor. E então, a outra é o que te levou a emagrecer? Para quem não me conhece ou me acompanha há menos tempo, em 2000 eu pesava quase 100 quilos. E então foi todo um processo desde aí, a parte do emagrecimento. Eu tinha 20 anos quando comecei este processo, então é claro que nessa idade especialmente nós queremos olhar para o espelho e sentir-nos bem connosco próprias, porque o que passava cá para fora, que era a minha obesidade, era também aquilo que eu sentia cá dentro, a ansiedade, o facto de não conseguir controlar a minha compulsão alimentar. Então, a partir do ano 2000 eu comecei a desenvolver assim algumas coisas e foi esse, sem dúvida, o meu gatilho. E posso dizer, se calhar, que nos últimos 10, 12 anos acaba por ser o consolidar dos primeiros 10 anos de reeducação alimentar que vai muito mais além de saber escolher os alimentos. E outra pergunta, ainda no mesmo tema, é quando começou a sua reeducação alimentar e perda de peso, fazia a mesma alimentação que faz hoje? Não, fazia uma alimentação pior. Se calhar caloricamente era com menos calorias, mas a nível de qualidade era pior. Portanto, eu prefiro a alimentação que tenho hoje aos 42 anos do que aquela que tinha aos 20. Oh, Luciana, como consegue ser tão organizada? Eu tenho os meus dias e as minhas fases. Se vocês vissem aqui este escritório assim, mais amplamente, iam pensar assim, como é que ela consegue estar ali? Porque isto está absolutamente desorganizado. É uma das minhas metas para os próximos dias é organizar isto, limpar, destralhar papéis, mas depois há outros setores que eu tento ser mais organizada que eu acho que são mais importantes. Então, organizada, eu acho que sei priorizar aquilo que realmente importa no momento. Ainda no mesmo âmbito, tenho aqui outra pergunta que é, sempre foi organizada e metódica? Sim, eu tenho listas de quando andava na escola primária, que era assim, acordar, fazer xixi, literalmente isto, vestir os colãs amarelos, vestir a saia roxa, vejam a combinação, mas era tudo assim neste estilo. E, portanto, é uma coisa que já vem de mim, que sempre me acompanhou e que eu me sinto bem a fazer o que faço. E outra pergunta também em termos de organização, como se tornou tão organizada em tudo? Então, a resposta será a mesma, eu não sou organizada em tudo, eu tento é priorizar as coisas que acho que são mais importantes. Então, se calhar sou organizada nesse aspecto. A minha organização começa em definir as prioridades. E tendo as prioridades definidas, uma pessoa já sabe em que áreas vai atuar, consegue pensar nas coisas atempadamente, consegue ainda assim poupar algum dinheiro porque não está em cima da hora a pensar naquilo. E eu consigo ter uma vida mais feliz porque sei que as coisas andam nos eixos e quando aquilo falhar também está tudo bem porque há sempre um plano B, C ou D. Próxima pergunta, qual é a sua altura? 1,64m. Está aqui uma engraçada, porque usas quase sempre cores neutras, acho muito chique mesmo. Acreditem que o meu armário já foi recheado de muitas peças coloridas, eu houve uma fase que comprava muito mais roupa, roupa assim mais diferenciada, só que depois acabava por usar sempre as mesmas coisas, branco, preto, cinza, bege. É aquilo que eu mais gosto de ver em mim, é aquilo com que eu me sinto mais confortável. E eu sou daquelas pessoas que adoro cor, pode não parecer, mas adoro cor. Só que depois, quando na prática eu vou escolher alguma coisa para vestir no dia a dia e se não acontece eu escolher a cor e então acaba por ser dinheiro desperdiçado. Nos últimos anos tenho optado então por fazer umas escolhas mais conscientes e comprar apenas aquilo que eu sei que vou usar. E duas perguntas aqui assim no mesmo âmbito, qual o teu prato preferido e comida favorita? Eu sou boa boca, sou do signo touro e então não tenho problemas nenhums em gostar de quase tudo. Sou mais seletiva se calhar nos últimos anos e não tenho medo de dizer eu não quero comer isso ou eu não aprecio, portanto não vou comer. Mas em termos de coisas que gosto, há muitas e por isso, ou talvez por isso, eu não tenho assim uma coisa que eu diga imaginem que eu estava no corredor da morte e tinha que escolher a última refeição. Eu não sei o que é que ia escolher como última refeição. Mas gosto muito de cozida à portuguesa, com bastante bacalhau, gosto muito de pratos com salmão e se calhar a minha comida preferida são saladas e podem achar que isto é aborrecido ou assim, mas eu acho que saladas é um mundo infindável e que são sempre ou quase sempre saborosas. E agora vou responder algumas perguntas relacionadas com escola, com trabalho, que isto eu já tenho desenvolvido então no outro vídeo anterior, mas formação académica, eu tenho 12º ano com alguma frequência universitária, vocês depois podem ver a história mesmo no outro vídeo, mas sou técnica comercial de exportação, ou seja, faço vendas para o exterior e por causa disso é que a minha língua de trabalho acaba por ser o inglês. Imagina-se a mudar de carreira. Então, eu já tenho uma carreira contributiva de 23 anos, eu comecei a trabalhar com 18 anos, meus pais não tinham possibilidade de me mandar para a universidade e então acabei mesmo por ir trabalhar e depois fui fazendo formações e estudando. Imagina-se a mudar de carreira. Eu já fui fazendo coisas variadas, fui sempre na área administrativa, já passei por administração assim mais no geral, já passei por contabilidade, financeiro, comercial, então dentro de uma empresa, daquilo que é a área administrativa, eu sei fazer assim um bocadinho de tudo, um pouco, ou já passei por esses setores. Obviamente que eu já trabalhei em 3 empresas diferentes e têm sempre particularidades, as coisas algumas são mais específicas, mas tenho uma noção geral de como é que funciona um escritório de uma empresa. Já pensou em trabalhar por conta própria? Se sim, em que área? Não, nunca pensei em trabalhar por conta própria, gosto muito de não ter que me preocupar com como é que se vai pagar um ordenado, porque eu já tive essas preocupações e não são fáceis. Então, não, não me imagino a trabalhar por conta própria e também me perguntaram aqui relativamente ao YouTube, mas mesmo assim ainda vou ver se tenho aqui mais alguma pergunta relacionada com carreiras e trabalho. Se pudesses, gostavas que o YouTube fosse o teu único trabalho? Não, gosto muito que seja assim o YouTube para mim. Apesar de já ser uma fonte de rendimento e eu acho que há alguém que me pergunta aqui se isto já é uma fonte de rendimento. Sim, já é uma fonte de rendimento, mas não chega para uma pessoa viver. E então, eu gosto muito de ter o YouTube como hobby e não como obrigação. Ter um trabalho para outra pessoa que garanta o meu rendimento mensal e que chegue para pagar as contas é perfeito. E depois ter assim este hobby que é uma fonte de prazer e eu sei que se algum dia eu achar que está a fazer pior do que melhor à minha família, eu consigo parar com isto porque não estou dependente disto, faço por gosto. Gosta de Portugal? Eu adoro viajar, mas o melhor de viajar é voltar a casa e a minha casa é Portugal. Durante, assim, há algum tempo eu tive a ideia que queria emigrar, assim, ali no princípio dos meus 20 anos, mas depois essa ideia passou-me e Portugal é um sítio maravilhoso para viver. Conseguimos passar por diferentes estações do ano, temos uma riqueza cultural muito grande, as pessoas são do melhor e eu gosto sempre de ver o copo meio chão. Portanto, Portugal é um ótimo sítio para viver e eu não gostava de mudar. Isso não quer dizer que eu não gosto muito de ir a ver outros sítios, outras culturas, mas é como eu digo, voltar é a melhor parte da viagem. Quanto às línguas dominas, português e inglês é aquilo que eu me sinto totalmente confortável, não tenho problemas nenhuns em fazer uma conversa em português ou em inglês e depois de espanhol dou, assim, aqueles toques básicos, mas desenrasco-me e consigo comunicar assim facilmente. Praia ou campo? As duas. Gosto muito de viver no campo e gosto de ir à praia assim esporadicamente. Então, eu não sou uma pessoa que me imagino a viver na praia, para isso prefiro o campo, mas de verão ou mesmo de inverno o mar e o toque com a areia fazem muito bem. Clube de futebol? Não sou sócia de nenhum clube, mas tenho uma simpatia muito grande pelo Benfica. Há quantos anos é casada? Há nenhuns. Eu e o Pedro nunca casámos assim oficialmente. Estamos juntos, vai fazer este ano 22 anos. Isto já é uma vida, não é? Eu já passei mais tempo com o Pedro do que sem ele, mas nunca casámos formalmente e sinceramente também nunca tive assim esse sonho. Nem sinto a falta disso porque é uma coisa que eu não me lembro no dia a dia. Então, acho que se fosse casada também não ia mudar nada. E com este respondo também à pergunta de não tens o sonho de casar? Não, nunca tive assim esse sonho. É claro que uma pessoa e especialmente se calhar meninas fantasiam sempre um bocadinho, mas nunca foi uma coisa que eu dissesse se não acontecer vou ser infeliz. Não. A sua casa foi planeada e construída por vocês ou já foi comprada pronta? Foi construída por nós. Nós iniciámos assim o processo em 2007 para aí. Começámos a falar com o arquiteto, tivemos que fazer aqui umas trocas e baldrocas por causa dos terrenos, porque isto eram dois terrenos, tivemos que fazer junção. Depois projeto na câmara com o arquiteto, essas coisas todas. E assim demorámos mais de dois anos, sim, bem mais de dois anos com este processo todo, mas em 2009 a casa estava pronta e viemos para aqui. Onde foi a lua de mel? Apesar de eu e o Pedro não termos assinado os papéis e eu digo sempre, nós fizemos um empréstimo para a casa, portanto isso é mais do que um contrato de casamento. Atenção, isto é uma brincadeira. Onde foi a lua de mel? Nós em 2009 fomos a Paris, portanto foi a nossa espécie de lua de mel. Onde nasceu? Em Caldas da Rainha, exatamente na mesma maternidade onde depois nasceu o Diego. Outra pergunta, porque não como carne. Eu como carne. Como é se calhar menos vezes do que aqui o resto da família, mas se tiver opção de alguma coisa sem carne e se for aquilo que me apeteça, eu não como. Se só houver carne, se for aquilo que me esteja a apetecer, eu como. Mas, regra geral, quando é possível eu não opto pela carne e opto por outra coisa. Algumas perguntas relacionadas com filhos. Quero ter mais algum filho e se o Diego fosse uma menina, como é que se iria chamar? Ou se tivesse... Eu acho que há aqui outro que se tivesse uma menina, como é que ela se chamava? Agora não estou a encontrar. Mas, ter outra criança não está nos planos. Sinto-me muito feliz assim e muito realizada. E se o Diego fosse menina, não sei como é que se chamava. Nunca planeámos assim nada ou não tem nenhuma coisa. Eu gostava de Madalena, que era o nome da minha avó. Também gosto de Isabel, que é o nome também da minha avó e da minha mãe. Mas, não temos assim nada definido. Porque a escolha do nome de uma criança normalmente recai sobre duas pessoas, que é o pai e a mãe. Então, entrar em concordância é mais difícil. Por exemplo, a minha primeira proposta para o nome do Diego era António, que era o nome do pai de Pedro, que é o segundo nome do Pedro, que é o nome do meu padrinho. São pessoas todas muito, muito queridas. Mas o Pedro não achou grande piada a isso. Portanto, depois decidimos por outro que os dois gostávamos e que achávamos que seria assim mais diferente. Tenho aqui algumas perguntas relacionadas com motivação. O que te motiva todos os dias e como consegues manter a motivação para ter uma rotina consistente? Às vezes não há motivação e temos que achar sempre assim uns pequenos desafios, umas pequenas formas de conseguir manter a mesma. E uma coisa que me ajuda muito a manter a motivação é mesmo o autoconhecimento. É saber aquilo que eu quero, aquilo que me faz bem e às vezes pensar um bocadinho mais além. Se eu hoje faço exercício físico, isso não quer dizer que eu vá ver um resultado hoje, mas eu sei que a longo prazo isso me vai fazer bem. Então, acaba por ser essas pequenas coisas que me motivam. É ver um bocadinho mais além. Também tenho aqui algumas coisas relacionadas com viagens, viagens de sonho. Viagem de sonho, já fiz a minha viagem de sonho quando tinha 22, 23 anos, já não me lembro bem. Mas que foi a Nova Iorque que era assim o objetivo supremo e foi a maior delusão da minha vida porque aquilo que eu esperava era que eu chegasse a Nova Iorque e que fosse uma pessoa diferente e aquilo que eu descobri é que eu sou eu independentemente do sítio onde estou. Ou seja, não foi o destino em si que me desiludiu, mas era toda uma expectativa que eu tinha gerado à volta daquela viagem. E então acabou por ter um sentimento assim um bocadinho de... Não era isto que eu estava à espera. Mas, por exemplo, gostei muito de Boston. Adoro. Acho que é uma cidade lindíssima. E mesmo assim gostava de voltar a Nova Iorque porque acho que neste momento que o meu sentimento iria ser um bocado diferente e que ia aproveitar mais. Mas como novos destinos, eu gostava muito de ir ao Canadá, à Nova Zelândia, à Austrália, por aí. Quantos países já visitou? Fora Portugal foram 12. E quais os países que já visitou? Então, já visitei Inglaterra, França, Alemanha, Espanha, Itália, Holanda, Áustria, os Estados Unidos, o Brasil, a China, Hong Kong e Macau. Mas tem aqui alguns países que eu já fui muitas mais vezes. Então, a China já fui 11 vezes, a Hong Kong já fui 13 vezes, aos Estados Unidos já fui 2 vezes, a Inglaterra também já fui 2 vezes, a França já não me lembro quantas vezes é que foi, mas foram para aí umas 6 ou 7. Em Espanha já fiz viagens assim diferentes, Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, zona de Benidorm, zona de Marbelha. Em Itália também já fui a Veneza e fui a Milão, isto viagens distintas. E a Alemanha, Frankfurt e Munique. Aqui dentro de Portugal continental, graças ao meu pai que nos levava assim a muitos sítios e gostava muito de mapas, conheço Portugal assim se calhar de baixo a cima, faltam algumas localidades, mas tenho uma boa visão da globalidade de Portugal. Em relação às ilhas, já fui à Ilha da Madeira, faltam os Açores que ainda querem ir lá. Eu recorri aqui assim às minhas anotações do planner, porque isto já não é o que era em termos de memória. Qual o seu produto de eleição para a bancada da cozinha? Sanitol, adoro Sanitol. Tenho aqui algumas perguntas relacionadas com objetivos de vida. Objetivo principal de vida, metas e objetivos para os próximos tempos, eu acho que está relacionado também com outra pergunta que me fizeram, acho que foi duas meninas que me fizeram, que é se eu sou feliz. É feliz e o que é que a faz mais feliz? Então, o meu objetivo de vida é mesmo esse, é ser feliz assim um bocadinho todos os dias. E não há dias perfeitos, há coisas que correm menos bem, mas é tentar ter prazer de viver. E isso nem sempre é fácil, mas é esse o meu objetivo assim mais supremo, é ser feliz. E a longo prazo, se fosse assim uma coisa mais palpável, eu gostava muito de envelhecer com qualidade de vida e ver o meu filho a ser feliz também. E tenho aqui duas perguntinhas, que é se os 40 mexeram comigo de alguma forma e como é que eu me sinto aos 42 anos? Então, eu não tenho um sentimento de, ah, agora tenho 40 anos. Não, eu sou daquelas pessoas que acho sempre que mais um ano é mais uma benção. O meu pai faleceu com 67 anos e então eu, desde essa altura, que isto já foi, vai fazer este ano 5 anos, foi em 2017, 67, não dou nada como garantido. Então, tudo aquilo que nós podemos aproveitar e viver ao máximo é isso que devemos fazer. E duas perguntas aqui relacionadas um bocadinho com a maternidade. Como é ser mãe de um menino? Em breve terei o meu nos braços. Muitos parabéns em primeiro lugar e ser mãe de um menino é uma coisa fantástica. Sinceramente, quando eu estava grávida, eu sempre pensei, vou ter um menino. Não me enganei, tinha 50% de probabilidades de me enganar, mas não me enganei. Parece que eu sentia e adoro ser mãe de um menino. E eu não tenho uma experiência direta de ter uma filha menina, mas tenho a experiência das minhas sobrinhas, que são três meninas e das filhas das minhas amigas. E não sei, parece que eu e ser mãe de um menino casa muito bem. Vocês acreditam que eu, às vezes, vou comprar uma prenda para meninas e fico uma hora à procura de uma coisa, porque há tanta escolha que uma pessoa fica baralhada, mas gosta disto, gosta daquilo, não sei, dou, não dou. Então, acho que para meninos é muito mais fácil. E aqui outra. O segredo da relação com o vosso filho. Amo o vosso companheirismo. E sim, o Diego é muito companheiro, somos muito aventureiros juntos, gostamos muito de fazer assim atividades. E eu acho que o segredo é mesmo isso, é tentar puxar por ele para fazer coisas assim um bocadinho diferentes. O Diego é um menino que gosta muito de estar em casa, mas depois se ele disser que vamos fazer alguma coisa, alguma atividade, ele é o primeiro a dizer que sim. E isto leva-me a outra pergunta que é qual o seu maior medo? Então, o meu maior medo é que aconteça alguma coisa ao meu filho. Eu acho que isto será um sentimento muito comum a todas as mães, não é? E quando nós vimos alguma coisa na televisão relacionada com crianças, relacionada com filhos, o nosso coração fica sempre assim a pelar um bocadinho mais. Então, sim, o meu maior medo é que aconteça alguma coisa de mal a ela. E agora passamos aqui a outra pergunta que também é um dois em um, que é quantos livros você já leu, qual o que mais gostou? E outra pergunta que é livro favorito. Eu não sei quantos livros é que já li, já li muitos seguramente, mas se calhar não tantos como queria, tive assim uns anos um bocadinho mais parada, agora retomei outra vez e é uma coisa que me faz muito bem. Tenho gostado muito de ler o Ken Follett, mas um livro que mexeu muito comigo e que me marcou muito foi o Se Isto é um Homem do Primo Levy. É um livro muito pesado e que retrata a realidade, mas foi um livro que me marcou e que eu aconselho toda a gente a ler. Doce preferido? Não sei, eu gosto de tudo que é doce nunca amargou e então gosto de tudo que seja doce, sou super boa boca. Mas coisas que tenham chocolate, sim, a minha preferência recai sobre isso. No entanto, e nos últimos anos, o meu gosto, o meu paladar tem-se vindo a alterar. Então, se me derem um chocolate, assim, menos de 70%, já não aprecio tanto, mas também se me derem um com um teor muito elevado, tipo os 80 e os 90, também não gosto. O 70 para mim está perfeito. Que diferença de idades tem da sua irmã? Nós temos 15 meses e meio de diferença e ela é mais velha do que eu. Ela é de janeiro de 1979 e eu sou de abril de 1980. Olá, quando foi o começo no YouTube, insta. O meu começo foi nos blogs. Comecei em 2010 a escrever num blog e entretanto fui gerando assim uma comunidadezinha, pequenina, mas depois as coisas tomaram outro rumo e a partir de julho de 2018 eu comecei no YouTube a fazer vlogs. E vlogs porquê? Porque era uma coisa que eu também gostava de assistir e achei que era um arquivo de memória perfeito. Olá, como chegar aos 42 com essa pele linda? E outra de cuidados do rosto, como fazer, tem uma pele maravilhosa. Eu já tenho aqui alguns vídeos de skin care, eu gosto de tratar da minha pele, especialmente do rosto. Sou super preguiçosa para colocar creme no corpo, mas em relação ao rosto não há dia que eu me deite com maquilhagem, retiro sempre tudo e aquilo que eu procuro sempre é estar confortável na minha pele. Portanto, vocês veem-me frequentemente com maquilhagem, mas também posso aparecer sem maquilhagem que me sinto igualmente confortável. Eu diria que o segredo é conhecer um bocadinho a vossa pele e consistência nas rotinas. Não é fazer um dia sim, um dia não. É fazer um dia sim e um dia também. Planos para este verão? Os planos são sempre muitos. É fazer assim muitas coisas cá em casa, é descansar e gostava muito de conseguirmos tirar alguns dias juntos em família para praia e piscina. Uma pergunta sobre os ovos da Páscoa. Quem escondeu os ovos da Páscoa do Diego? Foi a Luciana ou o marido? Fui eu. O homem tinha ido a passear literalmente o cão. Qual o seu lema de vida, visto que é muito ponderada em tudo o que faz e admiro muito isso em si? Obrigada. Eu acho que o meu lema de vida é ter consciência daquilo que me faz feliz naquele momento e que a vida não é sempre estática. As coisas vão mudando. Nós estamos, assim, em fases diferentes da vida. Quando somos jovens, quando temos crianças, quando estamos a pensar já, se calhar, na valhice. Então encaramos as coisas de uma maneira diferente. Não é preciso apegar-nos a umas coisas e acharmos que aquilo vai ser para a vida toda. Porque se a nossa vida também muda, esses valores também se vão alterando. E uma coisa que também me ajuda é perceber que a expectativa está sempre em mim. Ou seja, se eu penso num determinado cenário, as expectativas que eu vou colocar naquilo dependem de mim e não das coisas finais. Então as minhas expectativas acabam por não ser assim tão altas e depois tudo é uma boa surpresa. A minha maior qualidade acho que é saber reconhecer os meus defeitos. Perfume favorito? Não tenho. É algumas coisas que eu não ligo muito. É perfumes. Então gosto de ter, assim, algum apontamento, mas nada de especial. Sou muito mais picuinhas com cheiros de velas e aprecio muito mais do que propriamente perfumes para me perfumar a mim. Tiques estranhos que tenhas? Eu acho que não tenho, assim, um tique muito, muito estranho. Mas eu sou aquela pessoa que anda sempre a cair. Então, se eu tivesse um tique, era esse. Eu sou a pessoa que vai ao café e é capaz de cair nas escadas. Sou a pessoa que no trabalho é capaz de cair. A pessoa que caiu na ponte 25 de Abril, que caiu em frente ao diretor da escola. Então, não é bem um tique, mas sou atrapalhona com os pés e o Diego saiu igual a mim. Passatempo favorito e também hobbies para além da leitura. Acreditem que isto de ter um trabalho de 40 horas, Youtube, gravar, editar, não me dá grande margem de manobra para fazer outras coisas. Mas o meu hobby, que eu mais gosto, é realmente o Youtube. Como quando sentiu necessidade e vontade de ser mãe? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal, no sentido de não há uma altura certa. É mesmo quando vocês sentem que falta alguma coisa. E então foi nessa altura que eu comecei a sentir que, não, falta aqui alguma coisa. Então eu já tinha 33 anos e senti que se calhar seria a altura ideal de começar a tentar. Eu acho que acaba por haver assim um clique e é uma coisa que não se explica. Tenho curiosidade, tenho algum estilo de música preferida ou uma banda, muitos parabéns. Eu gosto de ouvir músicas diversas, mas nunca fui uma pessoa assim muito musical ou que se calhar na minha adolescência era mais. Mas agora numa idade assim mais adulta, eu ouço bastante rádio, rádio comercial, assim no trabalho e gosto da diversidade que apresentam. Mas, por exemplo, já vi alguns concertos de música tão diversos como Guns N' Roses, Metallica, Madonna, a Beyoncé, Jennifer Lopez, Marisa Monte, Caetano Veloso e mais uns poucos que seguramente eu me estou a esquecer. Mas podem ver que são assim muito diferenciadas. E também tenho aqui outra pergunta que é filme favorito. Então, no meu top está A Lista de Schindler, que eu vi pela primeira vez com 15 anos e chorei, baba e ranho e é um filme que eu vejo e revejo. E que infelizmente parece que acaba por ser muito atual, apesar de nós pensarmos que aquilo já aconteceu nos anos... final de 30, 40, mas que agora em 2022 ainda parece mais real. África Minha, que também já vi muitos de vezes, Pretty Woman, que sei as falas quase todas de cor, 4 Casamentos e um Funeral, porque adoro o humor inglês. Então, estes são filmes que eu já vi há muitos, muitos anos, mas foram se calhar os que mais me marcaram. Uma pergunta divertida. Se te saísse o Euro ao Milhões, o que farias com o dinheiro? Em primeiro lugar, era difícil sair-me o Euro ao Milhões quando eu não jogo. Joguei durante algum tempo, mas depois deixei-me disso. Então, aquilo que eu acho que faria, porque depois aquilo que nós achamos da realidade acaba por ser assim uma coisa diferente, mas gostava muito de conhecer muitos mais países deste mundo, e depois fazer alguma coisa relacionada com ajuda humanitária. E com ajuda humanitária eu digo alguma coisa que fizesse diferença na vida das pessoas. Lugar favorito. Eu acho que não tenho assim um lugar favorito. Eu adoro estar em casa, gosto mesmo muito de estar por aqui, mas se calhar é mais por aquilo que foi criado do que propriamente o sítio em si. Às vezes importa mais como é que está o nosso estado de espírito, as pessoas que nos rodeiam do que propriamente um sítio em si. Parte da infância com mais saudades e uma boa memória de infância. Todas as que eu tive com a minha irmã foram aventuras assim muito divertidas e é claro que como crianças, como adolescentes, nem sempre nos demos bem, não é? Tivemos os nossos momentos. Eu lembro-me que se calhar eu tinha 12 anos, foi quando levámos a última palmada no rabo. Eu já não me lembro exatamente daquilo que aconteceu, mas acho que ela queria dormir e nós dormíamos no mesmo quarto, dividíamos nessa altura o quarto e eu não me calava. Então ela veio e molhou a minha cama e eu fui e molhei a cama dela e a minha mãe veio e deu um estal no rabo a cada uma e pronto. E tivemos que trocar os lençóis. E também tenho muitas memórias de infância boas com os meus primos, com vizinhos, andarmos de bicicleta, ímos fazer assim uma espécie de piqueniques, andarmos por aí e só chegarmos a casa assim ao final mesmo do dia sem grandes preocupações onde é que nós estávamos. E acho que de um modo geral consegui abordar as questões todas que me perguntaram. Espero que tenham gostado de saber assim um bocadinho mais sobre mim. Se gostaram deste vídeo deixem o vosso like, considerem subscrever o canal e vemos-nos no próximo. Tchau! Tchau!